Pois é, ai ai, então entrando aí o Gustavo Garcia com a 32, o Vitor Luiz com a 36, equipe do Corinthians, Bruno Mendes, manda lá pra grande área, chega pra cortar ali o Gustavo Garcia e ceder o escanteio, Gustavo Garcia mais um que teve presente na seleção brasileira campeã do Otero, Vinícius Silvestre tira de soco, foi contratado e o Corinthians gastou todo aquele dinheiro em cima dele, vai ter que mostrar, Gustavo Garcia manda na grande área, você lembra quando é que o Paulo virou Paulo Nunes? Paulo Nunes, ai a cobrança fechada com efeito, a defesa do Palmeiras tira Ando Arilson do Flamengo né, não é isso? Dá, o Arilson Passamos dos 31, 2 para o Corinthians, 2 para o Palmeiras, Nanel Kimi Carena O César Vasconcelos, ele me ligou, mandou mensagem que o Arilson treinou na seleção da Copa de 70, na preparação pra Copa de 70 Meu Paulinho, grande Paulo César de Oliveira, um dos integrantes aqui da nossa Vasconcelos O Paulo César adicionado e idolatro todos os jogadores da Copa de 70 A final, pô, foi muito emocionante pra mim cara Pra mim foi muito legal também, e a experiência de ter O Gabriel Menino não fez uma boa partida, e tenta se encontrar no segundo tempo né, o Corinthians foi melhor Tocou pro Fabinho, bola longa aqui na direita, deu certo, chegou pro Gustavo Garcia, conseguiu o levantamento, a bola passa por todo mundo Não chegou pra ela o Rafael Elias Ah Deus! Abertura